Que tal fazer um churrasco sem fumaça super rápido e fácil de fazer? Você vai ficar viciada nessa carne! Pra começar nós vamos precisar de 3 batatas grandes, então nós vamos cortá-las assim ó, mais ou menos na espessura de um dedo. Se você gosta de receitas com carne, já deixa o seu curtir e não esqueça de colocar aí embaixo nos comentários. Eu quero mais receitas com carne! Nós vamos precisar também de uma cebola. Vamos estar cortando também em fatias mais grossas, ok? Bom gente, numa assadeira eu estou colocando um pouquinho de óleo, mas você pode colocar qualquer gordura da sua preferência. E vamos acomodar então as nossas rodelas de batata, dessa forma. Estou temperando com um pouquinho de sal. Pimenta do reino a gosto. E não esqueça de me contar de que cidade você está assistindo esse vídeo pra que eu possa te cumprimentar. Eu sou a Drica e falo aqui de São Paulo. Eu estou colocando também um pouquinho de tempero Ana Maria. Agora vamos acomodar então as nossas rodelas de cebola. E estou intercalando aqui com a batata. A carne que eu estou usando aqui é contra filé. E eu estou acomodando aqui em cima dessa nossa cama com batatas. Desse jeito aqui gente, olha. Agora é só a gente temperar com sal grosso. E pode ficar tranquilo gente, que não vai salgar a carne, tá? Vai ficar com um gostinho incrível de churrasco aí. E eu vou cobrir com papel alumínio. E vou deixar aí mais ou menos uns 40 minutos a 230 graus mais ou menos minha temperatura. Mas é claro né gente, dá uma olhada sempre no forno porque vai depender de forno pra forno. Olha só que maravilha que ficou então o nosso churrasquinho aqui em casa. Vocês não tem noção do cheiro que fica dentro de casa gente. Isso aqui realmente é viciante. Eu tenho certeza que você vai fazer e não vai mais parar de fazer essa carne. Faz todo sentido você fazer aí também. E aí, tá servido? Pra quem gosta de receitas fáceis assim como essa, não esqueça que todos os dias aqui na na página receita só de bola nós temos essas novidades fantásticas aqui. Receitinhas fáceis, práticas pra você fazer no dia a dia aí na sua casa. Então se você não nos segue, já clica no botão seguir aí no nome da página. Gente, pra mim com certeza essa receita é nota 10. Eu super amei. Vale muito a pena fazer. E olha, quando você fizer não esqueça de nos marcar com uma fotinho lá no Instagram, hein? Eu vou ficando por aqui. Beijão pra todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.